Pois é, acho importante essa doação, porque é um filme que trata de um interesse social, onde vai conscientizar as pessoas da importância desse tema, de pessoas que sofreram, que muitas ainda continuam sofrendo por conta desse fato que trata o filme. E a gente faz esse apelo aí, que as pessoas se sensibilizem cada vez mais, de doarem de forma que esse filme seja realizado de fato.